Fogo 33, Palmeiras também, Flamengo 31, Bahia 30, Cruzeiro 29, quinto, São Paulo 6º 27. Se tivesse o andamento normal da competição, todo mundo teria o mesmo número de jogos ao término dessa rodada, né? Seriam aí 16 pra cada um. Mas o Cruzeiro vai ter ao fim da rodada um jogo a menos que os demais aí componentes deste G6, com exceção ao Bahia que já jogou. Um cenário muito positivo pra esse Cruzeiro, Léo Figueiredo. Muito positivo, ô Cirilo, um beijo e um abraço pra todos os cruzeirenses que me pedem abraço nesse momento no WhatsApp. Meu irmão Matita, Celso Matheus lá da IC, ligado, todos vocês. Se eu fosse mandar abraço e agradecer a audiência de todos da Itatiaia, eu ia acabar com a transmissão aqui. Mas, gente, foi um ótimo jogo de futebol, não foi só uma baita vitória do Cruzeiro, foi um baita jogo. Foi um jogo legal de acompanhar. O Bragantino valorizou muito a vitória do Cruzeiro. Mais uma vez, valoriza ainda mais a campanha do Cruzeiro, que o Cirilo acabou de se referir. Não só na tabela, mas a campanha como mandante do Cruzeiro. O Cruzeiro é 100% jogando em casa. São sete jogos, mano. São sete jogos, sete vitórias em casa. Só o Cruzeiro fez isso. E isso tem um porquê. Não caiu do céu, não. E o Cruzeiro ainda não é o time super reforçado, não. Mas é um brilhante trabalho do Fernando Seabra. É um brilhante trabalho dessa rapaziada, que é o início e na antiga gestão. Era um time montado pra brigar pra não cair, que era pra se salvar, que era sonhar com o meio de tabela. O Fernando Seabra transformou esse elenco num time que está na quinta posição, num time que hoje, reforçado... Não sei por que algumas pessoas têm medo de dizer isso. É um time que vai brigar pela Libertadores. O Cruzeiro hoje tem um time e vai ter um elenco que dá pra ele sonhar sim, pra ele entrar na briga pela Libertadores. O Cruzeiro é merecedor disso. Qual o problema, gente? Se tá, qual o medo? Ah, porque daqui a pouco vai degringolar. Ué, ok, pega isso, recorta meu comentário, faz meme. Mas a realidade de hoje é essa. Hoje o Cruzeiro é um time que briga por vaga na Libertadores. E é muito mérito desses caras. Então, ou seja, a gente vai analisar mais pra frente, Cirelo. O jogo de hoje, as escolhas do Seabra, o sucesso de vários jogadores do Cruzeiro hoje. O quanto o Fernando Seabra foi inteligente em antever como joga o Bragantino. O Cruzeiro sabia exatamente o que o Bragantino ia fazer o tempo todo. O Cássio fez uma grande defesa no jogo e tem a defesa do lance que gera o gol do Bragantino. E só. O Cruzeiro fez dois gols, teve dois anulados, mandou bola na trave. Então, ou seja, uma vitória incontestável de uma campanha incontestável do Cruzeiro. Porque parece, Cirelo, que às vezes eu tenho que falar até mais alto, tipo... Ou, vocês aí principalmente fora de BH, Minas Gerais, o quinto colocado é o Cruzeiro. Na hora que vocês olharem a tabela e o único time que ganhou de todo mundo em casa, vocês olhem lá que é o Cruzeiro. Não, Cirelo, incontestável a campanha digna de muitos elogios e de fazer muita festa o torcedor cruzeirense. Porque a esperança é de um Cruzeiro ainda melhor. De um Cruzeiro que tem sido muito, mas muito bom no campeonato.